Olá, estamos começando mais um programa Consumo em Pauta. E visando aprimorar o seu atendimento e a sua relação com o cliente, a Europe Assistance Brasil está oferecendo aos seus clientes da carteira auto a agente virtual com atendimento 100% digitalizado do mercado de assistência e de seguros. Trata-se da EVA, considerada pela empresa como uma solução inovadora, pois usa inteligência artificial cognitiva, o atendimento possui uma linguagem natural e não de robô e usa um tipo de tecnologia complexa. E para falar sobre a EVA e explicar tudo que ela faz e como o segurado pode acioná-la, temos em estudo Tiago Massarico, diretor de melhoria contínua e digitalização da Europe Assistance, empresa do grupo Generale, que oferece suporte a clientes em mais de 200 países e territórios, com uma rede de 750 mil prestadores e 39 centros de assistência pelo mundo. No Brasil, ela está desde 1996 e a companhia atua no mercado com foco em cinco linhas de negócios, automóveis, viagem, saúde, residencial e concierge. E seja muito bem-vindo, Tiago, o programa Consumo em Pauta e eu falei tudo certo? Muito obrigado, Neila. Obrigado pelo convite. Acho que você fez uma introdução bastante completa, apesar de sucinta da nossa companhia. É exatamente isso. Informação da Amanda, que me passou aqui, não é, Amanda? Tudo bem. Me diga uma coisa. O que a Europe Assistência trabalha? Vocês não atendem diretamente o consumidor, é isso? A gente acaba atendendo o consumidor dos nossos clientes, na realidade. A Europa Science é majoritariamente hoje uma empresa que tem um business B2B e servimos grandes seguradoras, locadoras e outros clientes corporativos que na hora de necessidade dos então seus clientes, esses clientes nos procuram e nós atendemos os clientes dessas corporações. Então, quer dizer, eu sou segurada de uma determinada companhia, mas quem vai me emprestar os serviços vai ser a Europe que é contratada por essa seguradora, é isso? Exatamente isso. E que tipo de serviços vocês prestam? Enfim, acho que a gente tem várias, tem cinco business lines majoritárias, vou dar um exemplo de auto ou de residencial. Auto, a gente tem mecânico, socorro através de guincho, táxi para uma necessidade eventual, com sinistro, a gente presta toda essa organização e condução desse serviço, tá? Para residencial, não há necessidade de um encanador ou de um chaveiro, a gente também tem uma rede de prestadores organizados e gerida por nós que a gente aciona e coordena todo o serviço com os prestadores. E somente através da seguradora. Eu como cliente, eu como cliente da seguradora, se eu precisar de um desses serviços, eu ligo para a seguradora e eu vou ligar para vocês. Você acaba ligando para um número ou acionando a gente através de um canal que a seguradora ou algum outro cliente, por exemplo, uma locadora de carros passa para você como cliente final, mas quem atende esse serviço é a Europa Assistência. A gente que recebe essa ligação, a gente recebe esse contato. Mas não se identifica como a Europa? Não, não, não. Não se identifica como a Europa? Não nos identifica. Quer dizer, eu como consumidora não sei que estou tratando com a Europa? Não, não sabe. E aí, onde entra a Eva, então, nesse sentido? A Eva é um dos canais, um dos novos canais que a gente está utilizando agora para atendimento desses clientes, tá? Ela entra no atendimento telefônico até o momento agora, quando o cliente liga para um 0800 ou para algum número passado pelos nossos clientes, ele acaba caindo no atendimento telefônico e antes de derivar para um operador humano de fato, a gente tenta solucionar o problema do cliente através da Eva, que é um robô com inteligência artificial que a gente implementou em janeiro desse ano de 2019. Então, quer dizer que a Eva, esse robô, é um robô, não é um chat, né? A gente tem que diferenciar isso, né? Existem robôs que atendem através do chat e existem... Mas que vocês não é. Até agora, a Eva está no canal de voz, ela atende por voz. Ela atende por voz. Não é... Ultimamente, é difícil você encontrar por voz, né? E ela atende por voz. Exato. Tá. Então, e para que serviços ela já está operando? Ela está... A Eva está atendendo hoje simplesmente... Simplesmente não... Unicamente, mas não é simples, né? Unicamente o canal de alto, tá? Então, a gente tem a Eva atendendo casos onde o cliente precisa de mecânico, onde o cliente precisa de um reboque em diversas situações. Porque o carro parou de funcionar ou porque o carro está sem bateria ou porque realmente o carro está em uma situação que parou no meio da marginal ou de alguma rodovia e a Eva atende esse cliente para mandar o guincho ou para mandar o mecânico diretamente, tá? Quer dizer, para todas as funções de alto, a Eva já está atendendo. Já está atendendo. Já está atendendo. A gente ainda não está... Já existe a solução, está testada por nós, mas ainda não abrimos por uma questão de segurança. A gente quer estar bastante seguro quando abrir essa solução para atendimento ao cliente, que é a solução para atendimento de acidentes. Então, imagina que o cliente bateu o veículo e está numa situação ainda mais estressante do que o veículo parado numa rodovia. Teve, de fato, um sinistro. A Eva já conseguiria atender, a gente já tem a solução pronta, mas a gente ainda quer ganhar um pouco mais de segurança antes de fazer o rollout dessa solução para garantir que o cliente realmente vai ser atendido da melhor maneira possível e nós vamos respeitar a nossa missão, que é atender o cliente, tirar ele de uma situação de estresse e de desconforto e levá-lo para uma situação de conforto e segurança em qualquer lugar, em qualquer situação. E depois a Eva também pode ser utilizada em outras áreas que vocês atuam? Já tem um projeto para isso? A gente já está planejando colocar a Eva em produção para serviços de residencial e outras business lines no ano que vem. Então, a residencial deve começar no começo do ano que vem já a ter o atendimento através da Eva e depois outras business lines, eventualmente saúde, eventualmente viagem e a gente também pode pensar em colocar Eva. E eu quero então falar com você a respeito de como que é, como que funciona, como que ela é alimentada de informações e como o cidadão conversa com ela. A gente vai fazer isso no próximo bloco. Tá, Diágua? A gente vai dar uma paradinha agora e voltamos já já. Perfeito. Dor de cabeça na hora de buscar um serviço de comunicação para a sua empresa? Isso é coisa do passado. Acesse anuariodacomunicação.com.br e encontre a solução para as necessidades da sua marca ou produto. Estamos de volta com o programa Consumo em Pauta e conversando com Tiago Massarico, que é diretor de Melhoria Contínua e Digitalização da Europa. E a gente está falando da Eva, que é um atendimento virtual, um robô, para atender os consumidores que têm problemas com somente carro. Hoje a gente está atendendo um segmento de auto com plano de expansão para o próximo ano, para outros segmentos. E o Tiago já explicou no bloco passado qual o trabalho da Europa. e também já falou um pouquinho da Eva, que é esse robô. Eu queria saber de você como nasceu a Eva e quais foram as necessidades que impulsionaram vocês a desenvolver ela? Perfeito. Eu vou contar um pouquinho do contexto aqui, que é um pouco mais amplo do que Brasil, simplesmente. Eu acho que o consumo, hoje em dia, tem uma tendência para a utilização de canais digitais bastante forte. Isso a gente vê bastante em consumo de bens de consumo de fato, mas também estamos vendo isso crescer dia a dia em serviços também. E isso tanto na compra, na aquisição, quanto no relacionamento pós-venda. Exatamente isso. Então, acho que essa tendência é uma das dimensões que impulsionaram a gente criar a Eva. E também tem outras dimensões aqui que eu gostaria de reforçar. Acho que a gente busca constantemente inovação para acompanhar essas tendências como um dos nossos objetivos na Europa Assistência. Também temos uma busca constante por eficiência para conseguir ter uma empresa sustentável, um negócio sustentável no longo prazo. e também um melhor atendimento do cliente com uma padronização bastante importante nos níveis de atendimento dos nossos melhores operadores humanos. com essas três dimensões aqui guiando os nossos esforços, a Europa Assistência globalmente lançou um programa que se chama Contact Center Automation. As siglas que a gente usa bastante é o CCA. Então, é um programa de automação de todo o contato do cliente com a gente. dentro desse dentro desse programa existem diversas soluções digitais. Então, a gente tem aplicativos, o cliente pode pedir o nosso serviço através de aplicativos, o cliente pode pedir o nosso serviço através de web apps, que são plataformas num navegador, mas com caras de aplicativo, e também o agente virtual através do canal de voz até o momento. E a gente tem uma intenção de aumentar essa gama de soluções para o WhatsApp, por exemplo, agente virtual ainda no WhatsApp, não mais voz, mas a Eva surgiu como uma das soluções para fazer o CCA, o Contact Center Automation, crescer de maneira significativa. E por que da importância da Eva? Sim, a gente tem muitos clientes que hoje tem uma adoção bastante grande por canais no celular, apps ou web apps como eu falei, mas para esse serviço especificamente onde o cliente está muito numa situação de bastante estresse, uma situação bastante complicada, muitas das vezes ele prefere ainda falar com um humano. Então, a gente disponibilizou um canal de voz que seria, no caso da Eva, um robô, mas com uma humanização, um nível de humanização bastante grande para dar o conforto para esses clientes que ainda preferem falar ao invés de pedir o serviço através do web app ou do app de uma maneira bastante consistente e, de novo, nos níveis de atendimento dos nossos melhores operadores. Padronizado, a gente tem consistência na padronização, consistência na qualidade do atendimento e assim por diante. Agora, quando você fala de um robô e fala de voz, ele consegue captar, ele consegue entender o que a pessoa está falando do outro lado. Perfeito. Como que é alimentado ele para que ele consiga entender isso? Ela tem uma tecnologia de, o que a gente chama de natural language processing, é uma terminologia em inglês para essa tecnologia, ela é capaz de entender contextos e não simplesmente respostas binárias como sim, não, enfim, se eu falar hoje meu carro ficou com o rádio ligado a noite inteira e agora ele não funciona mais, a Eva é capaz de entender esse contexto todo e, hipoteticamente, ou assumir uma hipótese de que o meu problema é bateria. E aí ela retorna para mim com alguma pergunta do tipo, olha, na maioria das vezes um mecânico pode resolver isso com uma carga de bateria. É disso que você precisa, então é uma interação bastante humanizada de fato. Como isso é alimentado? Existe uma equipe de curadoria por trás dessa tecnologia que analisa os contextos que a Eva não entendeu. Então a gente sabe quais são os contextos que o robô não conseguiu resolver e não conseguiu entender. Eles pegam esses contextos e alimentam a tecnologia, alimentam os contextos ou as informações que o robô deveria aprender para fazer da próxima vez o entendimento correto da situação. Então existe uma equipe de curadoria parceira nossa que fica fazendo essa alimentação contínua. Agora, no momento que ela não consegue entender, qual é a solução que a empresa oferece? Passa automaticamente para o humano? A gente, se ela não entendeu, de fato, a gente passa para o humano. pela natureza do negócio, de novo, é uma situação de estresse, uma situação complicada para o cliente, na maioria das vezes, a gente tenta não ficar insistindo muitas vezes para fazer com que o cliente se comunique de uma maneira diferente. Se não entendeu, a gente tenta mais uma vez, se não funcionou, a gente já transfere para o humano. que, importante, passa a atender o cliente através de um log que o atendimento do robô já criou. Então, a gente dá continuidade no atendimento e não começa o atendimento do zero. Tá, aí já temos o Home and Channel, que já vai para tudo para um... Exatamente. Agora, o consumidor, ele percebe que ele está falando com um robô? Muitas das vezes, eu acredito que a maioria das vezes sim, ele percebe que é um robô, apesar de ser bastante humanizado, mas... Essa coisa hoje, hoje a gente, temos o humano robotizado e o robô mobilizado. Exatamente. A gente está... Exatamente isso. Mas eu acredito que a grande maioria dos consumidores percebe, sim, que é um robô, mas tem uma satisfação bastante grande que eu já comento com você. Mas existem casos que o cliente não percebe que é um robô que está atendendo. A gente já conversou com clientes pós-atendimento para entender como é que foi. Falei, não, fui super bem atendido, a pessoa que me atendeu. A hora que você fala que é um robô, a pessoa fala, poxa, mas era um robô de verdade? Realmente não percebi. Tá. Então, existem os casos que os clientes passam completamente sem perceber que foi atendido pelo robô. até porque não tem aquela voz de robô. A voz é humana. As vozes são gravadas, na realidade, é uma voz humana de fato gravada em estúdio. Obviamente, a gente tem um monte de conjunto de gravações ali para poder tratar os contextos como eu estou te falando. Então, são contextos diferentes que o robô atende de maneira diferente. Então, tem um esforço de estúdio bastante grande ali para garantir. Imagina, deve gravar quase todos os dias. Porque conforme vai aparecendo novas demandas, vai ter que ir constantemente gravando e melhorando o que já tem lá também. Exatamente. E a voz é sempre a mesma. A voz é sempre a mesma. Tiago, a gente vai dar mais uma paradinha. Perfeito. E, em seguida, eu quero voltar falando de que forma a Eva tem reduzido a fila de atendimento. Se é que existia uma fila antes. Perfeito. Então, a gente vai dar mais uma paradinha e voltamos em seguida. Um amigo meu estava com problemas na escola. A galera pegava pesado por ele ser diferente, sabe? Mas é da vez esse lance de ser diferente. Todo mundo é. E o ser diferente é que faz todo mundo ser igual. Mas ele não conseguia enxergar dessa forma. Ele parecia triste na escola. Ele sentava no fundo da sala isolado. Ele adorava jogar vôlei na educação física. Mas, do nada, ele não queria mais jogar. Ele falava toda hora que queria que queria que o mundo parasse, que ele não estava suportando, que ele estava cansado de tudo. Que bom que a gente conseguiu conversar sobre isso. No começo eu pensei que ele estava querendo chamar atenção, sabe? Mas depois que eu ofereci ajuda, eu vi que ele realmente precisava se abrir com alguém. A gente foi junto na diretoria da escola e falou tudo. E daí a escola deu um jeito de acabar com aquele clima pesado que a galera criava, sabe? Ser diferente é super normal. E falar sobre isso também é... Voltamos com o programa Consumo em Pauta e estamos conversando com o Tiago Maçarico, que é diretor de Melhoria Contínua e Digitalização da Euroassistência. Eu sou meio ruim de inglês, tá? Eu não consigo falar direito as palavras que eu entendo, mas eu... Posso te contar uma coisa engraçada sobre a Euroassistência? Na realidade, ela é uma empresa francesa, um grupo francês. E aí a gente mesmo, dentro da empresa, existe um monte de pessoas que pronunciam Euroassistência como o inglês. Aí outras que simplesmente colocam isso para o português, que é Europaassistência e aí o francês, que seria... Aí eu vou arriscar um sotaque francês aqui, um Europaassistência. Enfim, é uma mistura bastante grande de sotaques e formas de pronúncia aí, mas a gente se entende muito bem. E ela é originária, até? Ela é francesa. É francesa. Tá. A gente falou bastante da Eva, desse atendimento por robô, por voz. Esse atendimento, ele tem melhorado as relações entre consumidor e a empresa seguradora? esse é um ponto bastante importante. Quando a gente colocou o robô como uma opção de contato do cliente, a gente tinha justamente uma dúvida que era, poxa, esse cliente não está comprando qualquer objeto pela internet, ele não está numa situação cômoda na casa dele fazendo um contato simples. É sempre um momento de dor e um momento crítico. E a gente tomou esse cuidado, a gente falou será que vai voar de fato essa solução? Será que o cliente vai se sentir confortável com isso ou não? E sim, a gente se surpreendeu. Os NPS dos atendimentos robotizados ou digitais, não só através da Eva, mas pelo canal digital, pelos outros canais também, está ligeiramente melhor do que o NPS do atendimento humano. Então, são dois ou três pontos percentuais acima do atendimento humano. O que já é bastante. Exato, já é bastante eu acho que isso se deve mais pela padronização, pela consistência de fato do atendimento. Eu não dependo de dar sorte eventualmente de cair num melhor atendente ou de cair num atendente mediano ou num atendente que está começando a operar agora, entrou na empresa há pouco tempo e tem toda a curva de aprendizado ainda. Esses canais são bastante consistentes em níveis de qualidade. Vocês tinham fila de atendimento antes da introdução da Eva? A gente tinha fila de atendimento. Na realidade, a gente sempre trabalhou para ter um nível de serviço adequado aos contratos que a gente tem. De novo, por ser um negócio de bastante naturalmente bastante estresse no momento do atendimento, a gente trabalhava ou trabalha ainda para ter um nível de fila bastante próximo de zero. Obviamente, como toda central de atendimento, existem momentos de pico e de vale e o que a Eva ou esses canais atendiam. Uma encheide já é um momento de pico. imagina qualquer situação climática, alguma coisa grande ou um evento. Aí não tem jeito, vai ter fila. Vai ter fila. Até com a Eva vai ter fila. Então, com a Eva a gente consegue oferecer ao cliente uma solução diferente. A Eva não tem limitação de capacidade. Então, se o cliente estiver disponível a percorrer de fato essa jornada digital, ele consegue ser atendido sem a dependência de ter um humano disponível para ele, porque a Eva tem capacidade infinita. Tá, Agora, esse sistema de você usar um robô para fazer atendimento, a gente já teve alguns casos de interferências de hackers. o consumidor no momento que ele souber que ele está realmente falando com o robô, ele pode ou tenha acontecido isso de ele ter medo de passar as informações dele, ter passado os dados dele, ou isso vocês não têm percebido? A gente não capturou nenhum caso que nos remeteu a esse tipo de situação. Eu acho que até agora não temos percebido nada nessa direção. Dito isso, a gente trabalha com o robô de forma a garantir que o nível de segurança é o mesmo nível de segurança que a gente respeitava nos canais de atendimento tradicionais, se não maiores, inclusive, a gente sempre faz as verificações de dados, a gente sempre faz as verificações de segurança que são necessárias para garantir que o atendimento é feito ou da melhor maneira possível evitar fraude ou evitar qualquer... Ele pode falar com segurança, com a Eva, que não tem perigo de golpistas entrarem ali. Não, não tem. Mas você me disse que o trabalho é B2B2C. Você tem alguma perspectiva de B2C? Exato. Acho que hoje, majoritariamente, como a gente falou, os nossos clientes são corporações, outros negócios, e a gente acaba atendendo os clientes, esses clientes, mas sim, faz parte de uma discussão que a gente está tendo, está tendo agora mais recentemente, uma discussão estratégica que é como a gente entra ou como a gente oferece soluções direto para o consumidor final, como uma empresa de assistência, como uma empresa que provee esse tipo de soluções para momentos de estresse do cliente e isso deve entrar nos nossos planos para os próximos meses, barra, anos. E que é uma... Eu, particularmente, acho muito interessante. Não só... Se você precisa de um mecânico, se você precisa de um encanador na sua casa, o Brasil, você tem uma certa dificuldade para conseguir, se você tem profissionais que fazem isso, não empresas, são raríssimas as empresas que fazem isso. E aí, na sua relação de consumo, se você faz esse... Aceita o trabalho de um profissional e não de uma empresa, você não tem a quem reclamar. Quer dizer, se você tiver algum problema... Você está se calcou com o prestador... Você vai ter que... Sei lá, se você quiser entrar na justiça, você vai ter que... A justiça é comum, você não pode entrar pelo Código de Defesa do Consumidor, nada disso. Então, a gente tem uma carência muito grande disso. Eu, particularmente, fico horrorizada cada vez que eu preciso de um encanador, cada vez que eu preciso de um mecânico. Exato. Acho que tem... Sem precisar de um seguro, né? Exato. Se você tem um seguro, aí tudo bem, mas se você não tem... É, eu acho que existe, de fato, um espaço no mercado para esse tipo de solução e a gente está de olho também, a gente está tomando cuidado de pensar em soluções para esse público também. Tá. Finalizando, Thiago, que o nosso tempo está acabando e o consumidor pode confiar na essa. Sim, 100%. Ela foi criada para trazer soluções. Foi criada para trazer soluções e para facilitar a vida do consumidor. Na realidade, eu acho que o centro da nossa decisão, de fato, foi atender da melhor maneira possível o consumidor. E aí, óbvio, tem as outras dimensões ali periféricas que são eficiência, como eu falei, e um esforço global também que a Europa da Ciência está trazendo. Mas o centro é... a gente precisa atender da melhor maneira possível o nosso consumidor. A propósito, eu acho que é relevante falar aqui, a gente é pioneiro nessa solução de robôs para uma situação de emergência, uma situação... A gente é pioneiro nisso. Existe... Existe... Mas no Brasil ou na empresa? Não, pioneiro no mercado de seguros, no mercado de assistências brasileiro. Existem soluções de atendimento por voz, com agentes virtuais, para soluções mais... Eu vou chamar de simples aqui e já me explico porquê. Boleto. Segunda via de boleto, consulta de contas, coisas assim. Mas, poxa, o cliente está com o carro parado no meio da rodovia, ele vai falar com o robô, a gente é pioneiro nisso e temos conseguido bastante resultado e não só em eficiência, mas também na satisfação do cliente. como eu falei, o NPS é maior e o cliente está bastante contente com isso. Acho que hoje a gente está com um nível de 30, 35% de todos os nossos atendimentos de auto feitos através de um canal digital, seja a Eva ou seja... O que é um número bastante significativo. Já está bem significativo, eu concordo. E temos metas bastante agressivas nos próximos anos. Ah, que bom. Aí você vai vir falar aqui dessas metas, né? Vamos lá, vamos lá. Da realização dessas metas, né? Enquanto estamos só com metas, não temos muita coisa a dizer para o consumidor, mas quando elas já estão acontecendo. O nosso tempo realmente estourou, a gente já está com uma lucinha vermelha ali, ó, piscando para a gente, tá? Muito obrigada pela sua presença. Não sei se você quer deixar alguma... um final, alguma coisa. Não, eu só queria agradecer pela oportunidade de vir aqui e contar um pouco da nossa jornada de digitalização da Europa Assistência. foi um prazer para mim, acho que é um prazer para a companhia de maneira geral e, sim, estamos numa jornada com um número já bastante importante de digitalização e melhoria de atendimento ao cliente, mas vai ser um prazer vir aqui o ano que vem para contar onde a gente chegou e quanto dessas metas que eu estou te falando agora que já são agressivas a gente já atingiu. Te espero, então. Muito obrigado, Angela. Muito obrigada também, Tiago. E a gente termina mais um programa Consumo em Pauta e voltamos na próxima semana. Termina aqui Consumo em Pauta o programa que analisa as relações entre empresas e consumidores apresentação da jornalista Angela Crespo o programa Consumo em Pauta é veiculado às segundas-feiras às quatro da tarde com reapresentações às terças às sete da noite e às quartas às nove da manhã aqui na sua Rádio Mega Brasil Online um canal a serviço da comunicação Música 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 Legenda Adriana Zanotto